Zaratio armando mais um time ali pela Mega, empurra a jogada, a bola curtinha pra Vargas, aqui na ponta direita vem para o ataque pro time do Atlântico. Volta a bola pela Mega, outra vez Zaratio, Zaratio pra Keno, Keno recebe, Hulk encosta, pede, ainda Keno fez a fita, pro gol! Gol! Galo! Atlântico! Keno, do Galo, Keno! Atende Keno, lá de longe, lá de longe, chute rasteiro, depois de puxar pro comando do ataque, fazia a fita, quando chegou perto da Mega, no Atábia, bate rasteirinho lá no canto, Santos caindo, não marcha, balança, retira o Atlântico Paranaense, Keno! Keno, quebra o gol do Galo! Marca o segundo gol, marca o segundo gol em Belo Horizonte, no Mineirão lotado, ouça a massa do Galo, ouça! Keno, limpou, limpou e bateu, balança a rede! 2 a 0 para o Atlântico, na marca de 36 minutos agora, gol aos 35, gol do Galo, Keno! Sobrou pra você, goleirão Santos, agora no placar da CBN, Galo 2, Atlético Paranaense, 0! Na decisão da Copa do Brasil, no primeiro jogo, o detalhe, Guilherme Pradela!